A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Agora nós estamos no mês de julho. Veja o tema do mês de julho, de oração. Os colegas de trabalho, o presbitério, o grupo de pastores, enviou a circular as orientações para todas as igrejas cristã-maranata do Brasil e também do exterior. Com este tema, olha, os colegas de trabalho. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em Efésios, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8. Diz assim, vamos ler em língua de sinais. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. Como faremos, como nos organizaremos no mês de julho? O mês está há quatro semanas. Na primeira semana o tema é a madrugada. Então como participaremos? Então pela rádio Manaim, há o link que é compartilhado. Algumas igrejas também que já estão abertas. Então a madrugada ali presencial. Você pode participar. Na segunda semana é a semana do jejum. Vejam aqui, olha. Tem o período do jejum. Explica corretamente. Você tem dúvida como que jejua? Pergunte. Pergunte ao membro da igreja. Pergunte ao pastor, ao intérprete da sua igreja, ao diácono. Eles te ajudarão. Na terceira semana é a semana do culto ao meio-dia. Também pela rádio Manaim. Link que é compartilhado a todos. As igrejas também que já estarão abertas presencialmente ali o culto ao meio-dia. Na quarta semana é a semana do convite. Convidaremos os nossos colegas de trabalho para irem à igreja. Os lugares já que tem culto presencial. Ou compartilharemos o link também no YouTube, oficial da igreja, para que participem. Conheçam o Senhor Jesus. O aceitem como seu salvador e sejam servos do Senhor. Amém? E como faremos tudo isso? Então, em oração. Então, há os motivos de oração. Um dos motivos é esse. Olha, a proteção do Senhor aos irmãos na ida e retorno dos seus trabalhos. E que o Senhor dê segurança a eles. Também um motivo é que Deus abençoe e livre de acidentes de trabalhos, investida nos locais de trabalho. A proteção de Deus esteja ali no trabalho, livrando de todo tipo de acidente. E também, um outro motivo, nosso bom testemunho e bom relacionamento diante dos colegas de trabalho. Também como motivo de oração, para que Deus preserve os empregos e abertura de novas portas de trabalho. E também pelos trabalhadores que são autônomos, profissionais liberais, para que desenvolvam seus trabalhos. E também para que Deus dê uma experiência na aprovação de concursos públicos. E os que têm esse objetivo, consigam, sejam aprovados, consigam esse trabalho. Então, veja, são vários motivos. E tem os seus motivos particulares também, que você acrescentará a essa lista. O seu trabalho, o trabalho da sua família, na sua escola. E também é um trabalho para que Deus ali abençoe. Abençoe o bom relacionamento com esses colegas de trabalho. Posso evangelizá-los, falar da palavra de Deus. E eles possam aceitar, aprender da palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. E ter o entendimento de Jesus Cristo como o único Salvador. Amém? Então, você é o nosso convidado. Você e a sua família participarem conosco. Todas as igrejas do Maranata, do Brasil e também do exterior. Amém? Combinado? Então, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. O Senhor Jesus a todos. E juntos exaltemos Seu nome, proclamará, proclamará, Ele voltará. Quem está de contemplar, a dança doce em vós irá falar, Ao teu coração, vem filho meu, recebe a vida, que está a passar por curar. Louvai a Jesus, e juntos exaltemos Seu nome. Louvai a Jesus, e juntos exaltemos Seu nome, proclamará, proclamará, e me voltará. Louvai a Jesus, e juntos exaltemos Seu nome, proclamará, ele voltará. Me voltará, para cantar.